Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. E aí? Tudo bem que você é escuro aí, né? Por que que a gente que tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus? E não cotamos, não cotamos aqui, saindo aqui da Linguinha, aqui da Lourinha, meu povo abençoado. Tô ligando aqui as tomadinhas aqui, vamos ali carregar ali em Leiria, 100 quilômetros daqui, beleza? Vou virar vocês pra frenteira então, ó. Pronto, vocês aí como deve ser, como manda o figurino, viradinho pra frenteira. Vamos seguir aqui em frente, até ali na... Os clientes lá eu já conheço, já carreguei lá umas três vezes, eu acho, acho que sim. É pesado lá, carga máxima. Caruguita máxima, 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 meu filho, mais nada. Carregada. Tá doido? Carreta? Hahaha! Vamos que vamos, meu povo abençoado. Seguimos aqui em frente. Cadê o seu carregador, Dom? Estou perto. Mas vamos lá, minha gente. O seu carregador não é igual ao desse meu, não? Não dá pra falar. São 123, não. Descei que eu dei preso. Ah, é pro seu, é a mesma marca, né? Vamos ver aqui. Hoje aí, quinta-feira abençoada. Quinta-feira abençoada. Desce o seu, né? Tá carregando, tá carregando. Não é não, não é o mesmo não. É igual o do Samsung agora. Tá carregando. Eu tenho esse outro carregador aqui. Comprei ontem, pra carregar a bateria do drone. Eu comprei um, né, lá. Só que começou a aquecer demais, eu fui lá devolvido. Não, testa esse aqui então, aqui. Então tá bom, vamos dar uma testada, né? Gostar nada, a gente dá uma testada. Cadê esse xinguilinho? 86%. Tá ligado aqui? Tá ligado, só que não carrega não, tá? Carrega não. Carrega no Paraguai? Não, esse telefone que é nojento, não aceita, não aceita. É igual o... É igual o... Ah, opa! É igual o... Como é que chama? Fora. É. Deixa eu ver se o... Olha, viu? Samsung aqui, aceitou. Samsung. Chuva no lombo. Chuva que Deus manda. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Não é nada. E lá se tá bom. É, gente, boa. A chuva tá que desce. Olha que beleza, hein? É, já teve informação que lá na Inglaterra a neve tá descendo, hein? É, olha aí essas curvas aíadas aqui. Doguinha aí na condução do cara preta, tranquilo, calmo e sereno. Né, Doguinha? Uhum. Mais nada. Mais nada. Vamos aí. As curvinhas esquisitas aqui. Ali pra baixo tem umas pior ainda. Mas aqui tá dominado, não é não, Doguinha? Tá dominado. Olha, olha, olha. Nossa. Longo ser demais. Aqui é nacional oito. Olha aí. Tá marcado pra as 11 horas. Segunda Matilde, vamos chegar lá 10h37 Ah, já, agora eu tô editando vídeo, já O que você viu, já não? Bom, meu povo, tamo aqui já chegando aqui no nosso cliente Mais um quilômetro e 400 metros Mais um quilômetro e 400 metros Aqui na celeria Aqui costuma ser meio agarradinha aqui pra carregar, vamos ver Hoje vai ser diferente ou se não Ai, ai Tomara que isso parte rápido, não, Doug? Parar lá na França, hein? O pau vai moer hoje A árvore caiu lá Eita Olha só Ainda bem que não é árvore pesadora, né? Que é árvore Olha lá Se não te arrebentar com aquele telhado todo, viu? Olha aí O tempo tá fechado demais da conta Essa ventana Suíno e comércio Carna de porco Carna de porco Pegue, abre filha, saída Você vai chegar no destino Em 400 metros Bom, galerinha Depois a gente volta a filmar Galerinha, carga feita Graças a Deus Foi rápido Tamo aqui na Nacional de novo A carreta ali Fez um L Fez um L Ali Um trem esquisito Ali Ali embaixo Ali Uma Mercedes Eita Fez uma chuva Tomara não ter machucado ninguém, né? Foi machucado Esse carro tá querendo ninguém Esse carro que o carro vem em meio IC2 aqui em Portugal Estrada Estrada Nacional 1 Tem um carro lá embaixo Olha ali O caminhão ali Fez um L Foi mesmo agora Olha Outro caminhão ali, né? Parece Tá embaixo No barraco Não sei Ah, não Aqui é uma placa Tem nem polícia ali ainda não, né? Tem não Mas tem uma piação ali embaixo Esse do olhão ali Tem uma piação ali embaixo Tem uma coisa ali embaixo Eu acho o carro Tá virado lá embaixo Tem um carro virado lá embaixo Parece que o carro foi parar lá embaixo É, tem um carro tombado lá embaixo Esse é o caminhão aqui Fez um L aqui De morais Infelizmente, né, gente? Agora, voltei um carro lá pra baixo Mas não deu pra ver nada Mas a polícia ainda nem aqui tá Deu isso aí, gente Cuidado aí com a chuva, hein? Enconteceu agora E eu entendo até o que se deixa Vô, hein? Fizendo assim Vê, no dia Vê, né, gente? Vê, não, gente? Vê, no dia Vê, no dia Vê, né A CIDADE NO BRASIL Isso aí, galerinha Passando por lá, não tinha ambulância Não tinha polícia, não tinha nada Tá subindo a ambulância aí Pra cá já é a segunda ambulância que tá subindo A primeira foi do IME, do INEM Agora dos bombeiros Mais ninguém tem se ferido Gravamente, nem tem se ferido Mas só susto, né? É, rapaziada, já vai outro Agora é o bombeiro aí do desencarceramento, né? Ainda vai passar menos 4 ainda Aqui já é essa cidadezinha aqui, não sei Não sei qual é que é essa cidadezinha aqui agora Ah, já é Pombal já aqui Já é o Pombal Aí o acidente foi o quê? Foi uns 5 quilômetros aí pra trás, né? Mais ou menos Penacova É do Rio Esqueci o nome do Rio que passa aqui, gente Rio Penacova Não É... É um cemitério Rio de fundo Não Ó, fugiu Rio de fundo Coloca aí, galerinha, nos comentários, hein? O nome do Rio Que me fugiu o nome do Rio aqui, meu povo Rio que passa no Penacoga Rio Mondego Tá aqui a plaga, ó Rio Mondego Aí, galera Olha essa paisagem aí, ó Você só vê aqui, ó O canal do Marcão do Estradão em Belo Horizonte Portugal, hein? Mais nada Olha essa aí Olha essas pedregulhas aí, ó Olha Olha aí embaixo o Rio Mondego, lá Aí o Rio Mondego Olha aí o Rio Mondego Olha aí o Rio Mondego Olha aí E é grande mesmo, hein? Olha isso Olha que espetáculo, olha Só pesca aí, será? Ah, tá pescada Quando você regala o zóio até no tutão do cérebro do branco Que não é pra continuar em frente, mas não Olha lá, olha a plaquinha, ó 719 Guarda Mangual de Nelas Carregado o sal Você vai seguir pra ali Carregado o sal Nelas, tá vendo? Você guarda o Mangual de Nelas Você carrega o sal Oh, oh Olha esse menino É um poeta Olha aqui Você tá usando a internet Você tá pescando o Wi-Fi de uma da outra Do telemóvel Tô pescando o Wi-Fi dessa aqui Você tá vendo, né? Aí, ó Não segue pra Viseu Não segue pra Viseu, galera Segue ali Guarda Outro dia eu tive que ir aqui pra Viseu Pra carregar lá na frente, lá A direita aqui, ó Olha lá Guarda Mangual de Nelas Carregado o sal Tábua São J S.J. Areias Serra da Estrela Guarita Olha lá Tá ficando tudo registradinho pra você aqui, ó Que bom Tá ficando Estranho Essa é mesmo, Deltinho Essa é mesmo Aí tá mandando pra autoestrada Isso Vamos pra Azuca aqui É muito caminho, né? Uhum Agora tá mandando entrar aqui também É Por isso que é ruim fazer a trajeta muito longa Não sei se vai marcar uns pontinhos ali Aqui não aceita, marca bondinho com ele andando Sem doido Olha o Lapa do Lobo Vamos passar aqui no trevo da Lapa do Lobo É uma homenagem É uma homenagem ao nosso amigo aí Que mora lá no Brasil E os parentes dele são aqui da Lapa do Lobo Me perdoe que eu me esqueci seu nome Que é muita gente, graças a Deus E eu esqueci o nome do nosso amigo aí Acho que os pais dele São daqui da Lapa do Lobo, né? Ele sempre tá pedindo aí pra gente filmar quando passa aqui Aí nós vamos Nós vamos registrar aqui A Lapa do Lobo Aqui o trevo aqui, ó Vamos ver como é ele, viu? Essa aí, tá registrada aí A Lapa do Lobo Nacional 234 Nacional 234 Olha que bonito, olha E aí, galerinha? Mais uma vila pra vocês aqui Isso aqui gasta, isso aqui? Acho que a Maceira Adão Mandão Qual é esse nome que eu fiz esse lugar aqui? Eu comprei outra bateria pra GoPro Vamos ver se isso é problema de bateria Tá ali 27% Ainda não se ligou sozinho, não Vamos ver Comprei duas baterias E veio um suportezinho pra carregar as baterias E eu achei até preço bom, viu? Comigo É com telespectadores, com você Com Marquinhos, todo mundo 59 euros E aí, meu povo Tamo aqui passando o tal do Manguald Tamo cá chegando aqui na autoestrada Na A20 Tá ali o carro de pedra Conhece o carro de pedra, Domingo? Hum, tá aí lá Tá voltando? É ela Atravesse a rotatória Pegando a segunda saída Manguald Sabe que eu tava vendo quase nada da cidade Eita lá, vai Vai Atenta Ontem Vou rolar ontem E a chuva tá que desce Eita glória 24 toneladas Carga máxima Média do CP7 28.9 litros A cada 100 quilômetros rodados 395 litros consumidos 1.351 quilômetros rodados O último avastecimento foi onde, Alguinha? Lá em Sassuá Al Sassuá Al Sassuá Exatamente O último avastecimento O último avastecimento Seja Górida Mele 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 Três Ah Min viv En Mel Ai ai Atravesse a mototória Pegando a segunda saída Segunda saída Pegue a segunda saída Está vendo? Espanha aguarda Está aí, olha Ah, 25 Daqui a pouco que o quilômetro é a fronteira Bom, meu povo Estamos chegando aqui na fronteira Portugal, Espanha Toguinha está ali roncando É, ali, meu, encostou Pôs a cabeça para o lado O rompo vem e a baba desce É que pode um trem desse Eu vou crescer, eu quero ser assim também Tá doido Fronteira está 2km Tem um parque-tia ali, Belguinha Acordei Aqui nós vamos passar a autoestrada direto Mas pode sair à direita E ir num parque-tia que tem ali Para o caminhão lá Na parte de trás aqui na beirada da cerca Tem um lugar para passar assim E tem um restaurante lá embaixo Dá para jantar, dá para tomar banho Tem loja Tem tudo lá Mas nós não vamos passar lá hoje Porque é dia você vai passar lá Cuidado por aqui Cidado por aqui Cuidado por aqui Cuidado por aqui Cuidado por aqui Cuidado por aqui Ai, que amor de Deus Aqui é a 25 Tal da casa 25 Ai, olha até Espanha já Espanha Autorite Castilla Então é assim meu povo Eu vou passar a ré e fechar a conta Nesse vídeo aqui Tá bom? Só com imagens aqui Entrando aqui Nas entranhas da Espanha Que eu me despeço de vocês Aqui na A62 Que eu me despeço de vocês Aquele like com o dedão para cima Para fortalecer a nossa amizade cada vez mais Lembre-se Se for beber Não dividir Se for dirigir Não beba E tudo de bom Para quem acompanha o Marcão Para quem me acompanha também Marcão no Estradão Lá no Instagram TikTok Me sigam lá Meu povo Tá bom? Deus abençoe Siga lá também O Douglas Portugal É Douglas Portugal Também lá no TikTok Também lá no Instagram E também Sigam aí A minha esposa A minha amada esposa Que tem um canal aí Tá bom? É Viviane S. Oliveira Tá bom? A mulherada do canal aí Segue lá Segue lá Dicas de maquiagem E essas coisas aí Tá bom? Abraço Deus abençoe Fiquem todos a paz Nosso serviço E tchau Obrigado Tchau 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 Tchau